Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é a live? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego DJ Emerson Mix, esse sim faz você dançar Sábado na balada O que? A galera começou a dançar A galera começou a dançar A galera começou a dançar A galera começou a dançar